Minha memória musical veio da minha mãe, sabe? Minha mãe muitas das vezes fazendo um almoço, arrumando a casa, né? E ela cantando, e a gente prestava atenção dela cantando ali, eu e meu irmão. E tinha o Golias mesmo, né? Conhecido a minha família há muitos anos. E a minha mãe às vezes chegava com os vinis lá, com os discos, né? Eu me recordo até de um disco do Erasmo Carlos, que ele abre o peito assim e sai uma pomba e tal. Achei aquilo magnífico. Eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com a música, que a música fez alguma diferença na minha vida assim, né? E logo depois, em contato com os amigos, o Roberto Isaac tinha uma banda, onde o pai dele, o Carlos Johnson, sempre foi um cara que gostava muito de música. E a música também fez um divisor de águas nesse período pra mim, porque foi a época que, sei lá, 16 anos, era o Chunk que tava tocando na rádio. E muitas vezes você tava na periferia ali e não tocava reggae, não tocava rock and roll, né? E esses caras me mostraram o The Wall, filme do Pink Floyd e tal. E ali, um desenho, a plástica, o cara fazendo aquelas coisas. Eu falei, cara, a música pode fazer isso? E aí comecei a prestar atenção mais na música de uma outra forma. E aí